Sem ele Sem ele Sem ele Sem ele é somente frustração, sofrimento, solidão, só angústia, depressão Sem ele Então pare de pensar que você pode, você faz o que você tem Busquem pode e quem tem É ele É ele Sem ele tua alma está perdida Com ele terá vida eterno a dia Sem ele a derrota te espera Com ele a vitória já é certa Sem ele sua alma está perdida Com ele terá vida eterno a dia Sem ele a derrota te espera Com ele a vitória já é certa Quem é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, majestoso, glorioso É ele Quem conhece o universo, todo o sistema solar, todas as constelações, tudo o que neles há É ele É ele Se você canta e você esperam, se você anda com você tem Se você canta, você prega, você ora, você louva, toda honra, toda glória seja dada A ele Você morreu, ressuscitou, morreu na cruz pra nos salvar Entregou a sua vida no meu e no seu lugar É ele, é ele Sem ele, sua alma está perdida Com ele, terá vida eterno dia Sem ele, a derrota te espera Com ele, a vitória já é certa Sem ele, sua alma está perdida Com ele, terá vida eterno dia Sem ele, a derrota te espera Com ele, a vitória já é certa Então pare de achar que você é o melhor É melhor você lembrar que não passamos de pó É melhor se humilhar, se entregar e conhecer Que sem ele nada somos, nada podemos fazer É melhor você deixar o Senhor te quebrantar É melhor você deixar o Senhor te exaltar É melhor você deixar sua mentira ele brilhar Mas quando ele brilha, ninguém pode te apagar Sem ele, sua alma está perdida Com ele, terá vida eterno dia Sem ele, a derrota te espera Com ele, a vitória já é certa Sem ele, sua alma está perdida Com ele, terá vida eterno dia Sem ele, sua alma está perdida Sem ele, sua alma está perdida Sem ele, sua alma está perdida Com ele, sua alma está perdida Com ele, a vitória já é certa Quem faz? Ele, quem pode? Ele, quem decide? Ele, quem opera? Ele, quem cura? Ele, quem batiza? Ele, quem salva? Ele, não sou nada sem Ele Quem faz? Ele, quem pode? Ele, quem decide? Ele, quem opera? Ele, quem cura? Ele, quem batiza? Ele, quem salva? Ele, não sou nada sem Ele Sem Ele Sem Ele